Tô sentindo cada vez mais forte a presença daquele vampiro morcego que subiu o sangue da Marley. Ele tá em algum lugar por aqui. Tá perto. Só não vou atrás dele agora porque primeiro eu tenho que achar a minha Yara. Onde é que será que ela tá? Ela ainda tá no reino das águas, eu posso sentir. Ela não tá mais no mais profundo do oceano. Vem, minha sereia. Onde você estiver, eu voltei pra você. Olha, pai, ele tá traindo a sereia com a força do seu pensamento. Caraca! Será que ele vai conseguir trazer a sereia? É, mas mesmo eu vi. Cris, meu querido, que rabão é esse? Com todo respeito, meu amor de Deus, você sabe que eu jamais faltaria com respeito, mas é um rabo maravilhoso. Verdadeiro espetáculo da natureza. Que rabo é esse? Nossa, ela tá pela tona, hein, pai? Cris! Isso é que é paixão, ô louco, meu! Cris tirou a sorte grande, moleque! Tá bem na fita! Ah, se uma sereia dessa cai na minha rede... Ai, ai, meu amor é tão lindo, né, pai? O amor é lindo, meu amor! Meu amor, achei que não fosse mais te ver. A gente combinou de se encontrar aqui na praia, não foi? Então, eu voltei pra te buscar na sereia linda, rainha dos mares, princesa do meu coração. Não, Cris, eu fiquei tão preocupada quando eu vi que os policiais te prenderam. Você tá bem, meu querido? Agora que você tá aqui, tô. Cara, eu sofri demais longe de você, dos seus carinhos, da sua beleza. Nunca mais quero ficar longe de você, eu não posso. Consegui ficar um minuto sem pensar em nós dois. Eu também, Cris. Isso é a alegria da minha vida. Eu vivo os meus dias só pra te amar, sabia? Quero mais um beijo. Mais um? Não, só mais um é muito pouco. Eu quero milhares de beijos, milhões de beijos, o tempo todo, o dia inteiro. Pois eu vou te beijar sempre. Eu amo teu beijo. E aí, beijo. Não, não. Fala. Os dois são apaixonados. É, moleque, mas eu tô afim de voltar pra São Paulo, tá entendendo? Tá, pai. Você acha que eu não tô também? Então, vamos chamar o Cris, pai? Tá. Claro, né, pai? Se eu te deixar, os dois aí vão ficar até de noite. É, eu não sou de atrapalhar o lésco-lésco de Niver, não, tá entendendo? Traz a hora dos outros, mas tu tem razão, piotinho. Tem razão, esse amassu aí já passou da mentira, não é ruim? O que é isso? Alá, rapaz. Cris! Cris! Ô, Cris! 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 Oi, Paixola. Meu, vamos falar com essa amassu aí, pelo amor de Deus, com todo o respeito. Nós estamos querendo voltar pra São Paulo, tá ligado? Não, ainda não, Paixola. Só depois que eu matar o Vlado. Cris, esquece essa ideia de vingança. Não se resolve um infortúnio com outro infortúnio. É isso aí. Ouve a sereiazona, ouve o que ela tá falando. Preste atenção. Matar o Vlado não vai trazer a Marlinho de volta, não. Cris, vingança não tem nada a ver. Vocês não entendem. Eu preciso matar o Vlado. Não é só por mim, não. Mas por todas as vítimas que ele já fez. Aqui, garota. Sem essa de vingador. Fazer a justiça com as próprias mãos, isso não dá certo, isso não acaba bem. A vingança é um prato que a gente come estragado, tá entendendo? Peraí, certo não é que se come frio? Frio? Frio, estragado, azedo. Tudo pra mim é a mesma coisa. O que é que faz, na verdade? A verdade é a seguinte, meu. Que eu quero é voltar pra São Paulo, meu. Eu quero ir pra Avenida Paulista, tá entendendo? O pastel, o caldo de cana. Cris, por favor, eu te imploro. Esquece o Vlado. Eu tô louca pra conhecer São Paulo. Você vai conhecer São Paulo, minha linda. Assim que eu concluir a minha missão. Destruir o Vlado vai ser a maior prova de gratidão por tudo que a Marlin fez por mim. Eu peço a compreensão de todos vocês. Espera, Cris. Eu tenho que correr. Cris, você corre muito rápido. Ô, garoto, para aí, pelo amor de Deus. Eu já tô botando esmortes pela boca, moleque. Pra onde você tá indo, Cris? Tô seguindo os caminhos do meu coração. Como assim? Se você tá dando as costas pra mim, então os caminhos do seu coração não apontam pra mim. Cris, explique isso direito. Ih, garota, agora tu se enrolou. Vocês não entendem. Eu tenho que exterminar aquele vampiro. Meu amor, nós já conversamos sobre isso. Pode ser muito perigoso, Cris. Eu tenho que ir. Eu sinto cada vez mais forte a presença do vampiro. Cuidado, meu amor. A vingança é perigosa. Eu jurei pela alma da mulher que me criou. A Marlin. Meu primeiro amor. E eu vou destruir o Vlado. Cris. É melhor você curtir seus poderes. Deixa essa vingança pra lá. É isso. Meu vavazinho. Peludinho do meu coração. Garota inteligente, Cris. Esquece essa história de vingança. Você tá entendendo? Isso não leva a lugar nenhum, meu filho. Agora que você virou um homem dos superpoderes, o gênio da lâmpada, vai curtir a tua sereia. Vai curtir essa gata numa fazenda, hein? Aquele poção, água cristalina, gelada e a sereia só. Só nadando e toalino bem bom, cachaçinha, paz, tranquilidade, meu filho. Vocês não entendem. Eu sou o guerreiro da luz. Da luz e do bem eu não posso me esconder. Eu tenho que me apresentar pra batalha. O que é isso, meu filho? Presta atenção. Você não tem que fazer nada, Cris. Você tá escolhendo correr atrás do vampiro ao invés de simplesmente me amar. Eu sempre vou te amar, minha sereia. Mulher mais linda que as águas do nosso mundo já tocaram. Mas eu tenho que cumprir a minha missão, caçar o Vlado. Eu sinto a presença de algum vampiro aqui por perto. Pelo grau de malignidade, eu acredito que seja ele. Esquece o Vlado, Cris. Esquece os vampiros. Vamos ser felizes. Só isso, Cris. Não, Vová. Menino Lobo, você não entende. O Vlado tem que morrer. Vamos embora, vai. Esse lugar é feio, nojento, sujo. Paulo, vamos voltar pra São Paulo, vamos pra cantina. Vamos comer bem, beber bem. Rapaz, esse lugar não guarda não, hein? Guarda esse lugar não, hein? Eu também acho esse lugar horrível. Mas eu peço que vocês me entendam, por favor. Eu preciso acertar os contos com o Vlado. Combinado. Gente, tô sentindo o cheiro. Tem vampiro chegando na área. Pequena sereia. Sua carne morena deve esconder o sangue mais doce que um vampiro. Já que eu for. Aprendi a me defender de seres esquisitos como vocês. Aprendi a me defender de seres esquisitos como vocês. Vamos embora. Vamos. Vamos exterminar todos vocês. Tá bem, amor? Sim. Olha, companheiro, eu sou completamente, eu sou contra qualquer tipo de violência, mas eu admiro a tua coragem e a tua determinação. Eu concordo com você que a gente deve exterminar esses vampiros, enfim, esses monstros que aterrorizam as nossas vidas, não é? Portanto, eu vou ficar muito feliz se você ficar aqui na minha casa cuidando, enfim. Eu vou aceitar o seu oferecimento. A gente fica e eu prometo cuidar direitinho das plantinhas, tá? Cris, olha que flores lindas. Cris, eu acabei de colher ela na estufa da viga. Mas elas são tão cheirosas. Nossa, eu nem acredito que eu tô numa casa de verdade. Parece aquelas casas que eu vi e vi e eu... Quando eu tava presa lá na... Cris? Ô, Cris? Cris, eu tô falando com você. Oi? Ô, falou comigo? Eu tô falando aqui um tempão, feito uma tonta. Desculpa, amor. Eu tava me concentrando aqui, eu não prestei atenção. Já sei, você... Tava tentando sentir a presença dos vampiros, é isso? Exatamente. Eu tava rastreando os passos do Vlado, Yara. Se é que ele tá aqui por perto, eu preciso ir atrás dele. É impressionante você, Cris. Já percebeu que você nunca relaxa? Meu Deus do céu, tem sempre que ir atrás de algum vampiro pra exterminar. Não dá pra relaxar um pouquinho? Eu sinto muito, Yara. Mas você sabe o quanto essa missão é importante pra mim. Eu não tô aqui pra passear, pra curtir a nova casa. Eu tô aqui pra destruir esses sugadores de vida. Esses parasitas, sedentos de sangue. E é isso que eu vou fazer. Tá bom, desculpa, meu amor. Eu sei disso. Eu não gosto, mas... Mas eu entendo. Eu só queria que você curtisse um pouco mais a vida, meu amor. Você leva tudo tão a sério. Yara, a minha vida passa rápido demais. Não piscar de olhos. Não sei mais por quanto tempo eu vou ficar nesse corpo. Logo, logo eu vou ficar velho e vou morrer. Falar sim, meu amor. Mas é verdade. Eu preciso aproveitar cada instante que eu puder. Talvez se você se dedicasse a me amar mais... Seria mais feliz do que exterminando vampiros, não é? Eu adoro amar você, Yara. A minha verdadeira felicidade eu encontro quando eu tô nos seus braços. Quando as nossas carnes se unem no abraço do amor. Mas eu não posso. Não agora. Os vampiros. O que foi? Eu tô sentindo a energia deles. Eles estão bem perto daqui. Eles vão atacar de novo? Espera. Espera. Eu preciso me concentrar e projetar a minha energia. Planejar o que a gente vai fazer. Ou então a gente vai morrer nessa próxima luta contra eles. O Drácula e o Bran. Eu tô sentindo a energia deles, Yara. Eles estão no barraco do Noé. Eu preciso ir até lá. Eu vou com você. Não, não. Eu vou sozinho. Por favor, Cris, deixa eu ir com você. Olha, talvez eu possa ajudar. Não, Yara. Não insiste. Eu tenho medo de te perder como eu perdi a Marli. Por favor, meu amor. Você não vai me perder. Me leva junto. Olha, eu também tenho poderes. Eu só preciso cantar pra deixar os vampiros atordoados. Cris, eu não vou ficar aqui de braços cruzados sabendo que você tá enfrentando seres perigosos. Me leva contigo. Não, Yara. Eu não posso te levar. Olha isso. Isso aqui é um lar. É o lugar perfeito pra você ficar. Eu larguei tudo pra ficar do seu lado, Cris. Abandonei o mar. O meu reino natural. O convívio com os outros peixes. Só pra ficar aqui na Terra. Tudo por sua causa. E agora você quer me deixar, é isso? Claro que não, Yara. Eu quero te proteger. É diferente. Eu tenho medo que os vampiros sejam traiçoeiros e ganhem essa batalha, Cris. Eu tenho medo que os vampiros te matem. E aí? O que vai ser de mim? O que vai ser dessa sereia sem o teu amor? Yara, eu sou muito poderoso. Esses vampiros nunca vão conseguir me pegar. Talvez você seja muito autoconfiante, Cris. Mas não é assim não, meu amor. Não abuse da sorte. Eu sei que você é muito poderoso. Mas não é indestrutível. Você não é um ser invencível. Tayara, tudo bem. Eu prometo que eu vou tomar cuidado. Mas você vai ficar aqui tomando conta da casa enquanto eu vou lá destruir esses vampiros. Cris. Eu vou com você e tá decidido. Já que você insiste em brigar com esses vampiros, eu quero ficar do seu lado pro que der e vier. O que você tem de bonito ou você tem de teimosa, hein? Tá bom. Eu preferia ir sozinho, mas é que você insiste, paciência, né? Só vamos logo que esses vampiros vão fugir de novo. Espere, Ariara. Acho que esses vampiros podem estar por aqui. Será que eles voltaram pra cá? Os vampiros sempre voltam pro esconderijo. A parte humana deles permite que eles fiquem sob a luz do dia. Apesar de serem seres das trevas e preferirem a escuridão ao invés da luz do dia. Nossa, coitados, Cris. Bem lá no fundo do mar também é muito escuro. Mas eu não me sinto bem lá. Eu prefiro o reino das águas cristalinas. Ou o mundo terreno, né? Onde as minhas pernas doem, mas pelo menos eu posso ficar do seu lado, né? Coitados das vítimas desses vampiros, Yara. Esses vampiros adoram fazer o mal. Infelizmente, precisam ser destruídos pro bem dessas pessoas. Mas não tem ninguém no barraco, Cris. Tá vazio. O Drácula e o Bran, eles devem ter saído atrás de outras vítimas. Eles devem estar rondando a Vila Caissara, sabia? Esperando novas vítimas. Covardes. Meu amor, vamos embora daqui, vai. Esse lugar tá me dando arrepios. Espera. Estou sentindo a presença de Drácula e do Bran aqui dentro. Aqui? Tem certeza? Yara, cuidado. Eles estão aqui dentro esperando o momento certo pra atacar a gente. Não fala assim, Cris. Você tá me deixando assustada. Cris! Mutante poderoso. Agora eu te vi em surpresa. Nem mais um passo, mocinho. Chega! Esses seus truques e desses raios de ondas. E se você se mexeram, eu morto o pescoço da serena. Não faça isso. Deixe minha namorada em paz, eu prometo. Que eu deixo você embora e não vou fazer nada. Ou então, eu vou destruir vocês dois. Vampiros sem alma. Vamos embora. Você tá bem, meu amor? Eu preciso ir atrás deles. Eu preciso exterminar esses vampiros. Vamos critar comigo na praça. Calma, Yara. Eu posso sentir. Eles voaram. São vampiros geneticamente aperfeiçoados. São extremamente perigosos e letais. Mas o que importa agora é que você tá salva. Cris, você acha mesmo que os vampiros vão voltar aqui? Eu acho que sim, Yara. Aqui é o esconderijo deles no momento. O Ninho. Ou eles ou qualquer outro vampiro. Peraí, eu tô sentindo. Que algum mutante perverso vai chegar. Não, Cris, eu queria sair daqui. Eu queria ir pra casa do Guiga. Vamos esperar só mais um pouco, Yara. A minha intuição tá dizendo que hoje a gente vai ter uma chance de matar o lado. Eu amo você. Eu te amo muito, Cris. Eu sou tão feliz do seu lado, sabia? Mesmo com as suas pernas doendo por você tá muito tempo em terra firme? Sim. Meu amor por você é tão grande que chega até a esquecer a dor. Também te amo muito, Yara. A única coisa que me faria mais feliz nessa vida seria que você parasse com essa obsessão de matar todos os vampiros. Pssst, o que foi? Tô sentindo. Em breve, algum vampiro vai chegar aqui. Tô sentindo, Yara. Posso pressentir, eles estão por perto. Tem algum vampiro se aproximando. Eu vou tentar atrair ele pra cá. Ai, Cris, eu quero ir embora. Daqui eu tô cansada. Só mais um pouco, Yara. Paciência. Preciso terminar o que eu comecei. Você é teimoso, hein? Meu Deus do céu, que coisa. Eu nunca vi. Sabe, Yara, a Marlene me contou uma história sobre o Van Helsing, o caçador de vampiros do famoso romance Drácula. E os nomes desses mutantes vampiros são inspirados nos personagens do Drácula e no do autor da história, o Bram Stoker. E você ficou com essa obsessão porque a Marlene foi assassinada pelo Vlado, não é? Claro. Ele levou a única coisa que eu tinha. A Marlene era como uma mãe pra mim e eu jurei vingar a morte dela. Meu amor, quantas vezes eu vou ter que te falar que a vingança não é a solução? Vai ser mais um problema, Cris. Você não vai conseguir ter paz enquanto você não tirar esse ódio do coração. Eu quero justiça. Só isso. Mas não é assim que se faz, Cris. Você tá pagando o mal com o mal. Violência só traz mais violência. Será que você não entende isso? Ai. O que foi, Ara? Ai, Cris, minha perna. O que foi? Tá doendo. Eu tô sentindo uma dor insuportável, Cris. Olha, eu vou te levar pra casa do Guiga pra você descansar. Não vai adiantar você me levar pra casa do Guiga, Cris. Eu preciso voltar pro mar. Tá. Olha só, eu te levo. Te levo pro oceano. Você vai e mergulha e depois fica tudo bem. A gente volta pra casa. Infelizmente não é assim que funciona, Cris. Eu acho que eu nunca vou conseguir viver longe do oceano. Eu preciso da água tanto quanto você precisa do ar pra respirar. Eu não posso pensar na possibilidade de viver longe de você, Ara. Eu queria tanto que as coisas fossem diferentes, Cris. Que nós dois pudéssemos superar todas as dificuldades. Que eu não precisasse da água pra viver. Porque você parasse com essa ideia de vingança todo o tempo. Mas, Ara, nem tudo na vida é do jeito que a gente quer que seja. Eu, por exemplo, vou ficar um velho daqui a pouco. Você precisa voltar pro mar. Isso não é justo. Então, Cris, vamos aproveitar o tempo que nos resta. Vamos voltar pra praia. A gente pode morar bem pertinho do mar. Se eu conseguir mergulhar todos os dias, eu acho que eu consigo viver em terra firme. Eu posso cuidar de você até você ficar velhinho. Até você fazer sua passagem pra outra vida. Seria ótimo, Yara. Mas eu preciso cumprir a minha promessa que eu fiz pro Marley. Eu preciso matar o Vlado, destruir todos esses monstros que andam fazendo vítimas e não sei isso como ela. Nossa. Vem tempestade forte aí. Vem sim. Mas essa não é uma tempestade comum. É o resultado da união do Vlado com outros vampiros. Eles se reuniram. Meu Deus do céu. Eles estão vindo, Yara. Estão vindo na nossa direção. Mais sedentos de sangue do que nunca. De sangue e de vingança. Vamos embora daqui enquanto é tempo, Cris. Não, Yara. Chegou a hora do confronto. Eu vou esperar por eles bem aqui. Fica tranquila. Eu vou te proteger de todo o nosso sempre. Eu sei, mas e se... Yara. Não fala nada. Canta pra mim só. Preciso do seu canto pra me fortalecer. Tá bom. Senta. Senta aqui. Cris, eu te avisei pra gente ir embora daqui enquanto é tempo. E agora? E agora? Agora eu vou cumprir a minha promessa. Eu vou matar o Vlado e ele que tá lá fora. Tem certeza? Tem, eu posso sentir a energia dele. Só esperando o momento certo pra atacar. Eles vão entrar. Agora. E agora eu vou te fazer a energia dele. O que é isso? Muito bem. O que é isso? E agora eu vou te dar. Sim. Não tem. O que é isso? O que é isso? Eu sinto remorso, não. Fiz o que eu tinha que fazer, Yara. Ai, Cris. O que foi? Ai, minhas merdas. Elas estão doendo demais, Cris. Eu preciso voltar pro mar o mais rápido possível. Senão eu posso até morrer. Eu não sabia que sua perna tava doendo tanto, Yara. Olha só, eu vou fazer uma massagem e eu te levo pro mar logo, eu prometo. Tá. Ai, que... Ai, tá aliviando um pouco. Cris, o que é que vai ser de nós? Você vai me levar pro mar. E agora que você consumou a sua vingança contra o Vlad, o que você vai fazer da sua vida? Eu vou continuar lutando, Yara. Vou continuar lutando pelo nosso amor. Pra ficar mais perto de você o tempo que eu puder. E vou continuar lutando pela humanidade também. Como assim? Vou continuar destruindo esses vampiros, esses monstros do mal. Quero ser uma espécie de um... Justiceiro. Sabe, um... Um caçador de vilões. Quando isso vai parar? Eu sinto a energia deles, Yara. Eles tão bem perto daqui. Que medo. E eles são bem piores do que os mutantes que tem gêneros de morcego. São muito mais perigosos. São mais perigosos até porque... Foram eles que criaram os mutantes. Eles pretendem escravizar os homens. São como uma praga. Que vai de planeta em planeta que tem a água. Arrasando com uma espécie que existe ali. Ou com todos os recursos naturais. Agora, no momento, eles tão em Marte. Acabando com a água que tem lá e vão vir pra terra, Yara. A terra pra eles é como se fosse o paraíso. Eles precisam de muita água. E aqui é o que não falta. Pra eles conseguirem sugar, dominar o planeta. Eles precisam primeiro controlar os homens. Por isso que eles querem criar esse governo mutante. Um governo extraterrestre disfarçado, sabe? Pretendem começar por aqui, pelo Brasil. Depois vão expandir, explodindo a violência em todos os países ao redor do mundo. Incentivando a guerra entre os países, a guerra entre as cidades. Por exemplo, a guerra das drogas. Faz parte desse plano alienígena de dominar o mundo. Meu Deus, que coisa horrível. Logo agora que eu preciso voltar pro mar. Eu não tô aguentando de dor. Eu não queria te deixar sozinho, Cris. Mas eu não vou ficar sozinho, Yara. Cris, você não tá pensando em ir atrás da perpétua, tá? Claro que não, Yara. Não sei nem onde tá a perpétua. Quero ir atrás da Ágata, do Aquiles, do Pachola. Quero saber como é que eles estão. São meus amigos. E talvez eu até volte pra ilha pra tentar ajudar o pessoal que tá passando perigo lá. Eu não quero que nada de mal te aconteça. Eu queria ir com você pra São Paulo, ficar do seu lado. Mas eu não posso. Sabe por que eles fizeram essas experiências com mutantes superdotados? Por quê? Por que eles não criam só os violentos? Porque eles mesmos, os extraterrestres, eles... Eles são mutantes também, Yara. Eles desenvolveram essa tecnologia de mutação genética há milênios. Isso pra eles é ótimo, porque eles conseguem se adaptar ao ambiente de qualquer planeta, sabe? Eles são de uma civilização muito mais antiga do que a humana. Eles contam milênios de anos de história antes da humanidade. A humanidade pra eles é como se fosse uma erva daninha. Primeiro precisa ser controlada. Depois exterminada. Dessa energia que você transmite no teu beijo. Energia tão forte. Tão intensa. É o amor, Yara. É a energia do amor que eu sinto como minha sereia. Pena que você não vai poder mais ficar aqui comigo. Eu preciso voltar pro marco, assim. Passar um tempo nadando. Tô fortalecendo. As minhas pernas tão muito doloridas. O meu corpo sente falta da água salgada. Eu dou convívio com os outros seres marinhos. Eu sempre... Sempre você é seu. Não esquece disso. Mesmo quando você estiver lá no mais profundo do oceano, Yara. Tenta se lembrar que aqui na Terra tem um coração que te ama mais que tudo no mundo. Meu querido. Espere, Yara. O que foi? Tá acontecendo alguma coisa? A energia do universo. Alguma coisa estranha acontecendo no horizonte. Eu posso sentir. Eu preciso me concentrar. Naves alienígenas estão na ilha. Naves extraterrestres? Sim. São os reptilianos, Yara. É um povo mutante extraterrestre que controla o segredo da tecnologia genética. De uma forma que eles conseguem transmutar os próprios corpos. Eles estão perto. Bem perto daqui, na ilha. Nossa, Cris, que medo. Mais um motivo pra eu voltar correndo pro marco. Eles vieram cumprir a missão de destruir a Terra, Yara. Eles pensam sobre os seres humanos da mesma forma que os homens pensam sobre as formigas. Uma espécie desprezível. Muito em breve, uma onda de dor e sofrimento vai invadir a vida dos seres humanos. Não fala assim, Cris. Eu tô com medo. Ainda bem que eu tô voltando pro marco. Lá eu me sinto mais segura. Não se assuste, Yara. Eu vou estar aqui sempre pra te proteger. Vou querer ter você nos meus braços em breve. Pra ir sim, eu poder me dedicar totalmente pra você. Eu também quero voltar logo pros seus braços, Cris. Mas agora eu preciso ir. O mar me chama. Não esquece. Que você é o grande amor da minha vida. Que você é o grande amor da minha vida. Que você é o grande amor da minha vida. Que você é o grande amor da minha vida. Quem vai acabar matando a gente? Por como? Não adianta gritar! Ninguém vai ajudar vocês! Yara, você pode ser ela. É ela! A Yara voltou pra mim. Irmão, vamos aproveitar que esse louco tá distraído. Vambora, meu irmão! Pelo amor de Deus! Vambora! Vambora! Yara! Saudades de você! O que que você tava fazendo com esses rapazes, Cris? Eles me provocaram, Yara. Eu tive as minhas razões. Você parece que não tá feliz. Cris, eu tô muito triste com você. Você se tornou uma pessoa maligna. Você quase matou esses moços. Não fala assim, Yara. Você tá sendo injusta. Eles tentaram me matar, eu só me defendi. Eu não me tornei essa pessoa mal que você tá falando. Será mesmo? Tô tão feliz de te ver, Yara. Senti tanto a sua falta. Eu também senti muito a sua falta, Cris. Eu voltei pra te encontrar. Olha, todos os dias eu acordava. Eu vinha pra beira do mar. Só pra ver se eu encontrava você. Que sorte a minha, Yara. Eu não sei, meu coração tava me dizendo. Sofri tanto longe de você. Nem imaginava te encontrar de novo. É muita felicidade por uma pessoa só. Eu tenho pena de você, Cris. Pena? Porque eu enbeleci, não é? Você tá diferente. Sua pele. Suas rugas. Sua barba. Nem parece o meu Cris. Mas sou eu, Yara. Mesmo Cris de sempre. Eu acho que a gente nunca vai dar certo. Eu não devia ter voltado. Quer dizer que... Você não me quer mais, é isso? Eu nem sei o que dizer. Eu acho que foi o susto de ver o quanto você mudou em tão pouco tempo. Se você se arrependeu de ter voltado. Se você acha que a gente nunca vai dar certo. Eu só posso pensar que você não gosta mais de mim, Yara. Cris, não é isso. Claro que eu gosto de você. Senão não teria voltado. Eu sofri enquanto estive longe. Não é o que parece. Então por que você criticou as coisas que eu falei? Critica os meus atos. Critica o rumo que eu resolvi dar pra minha vida. Porque eu me preocupo com você. Eu não te entendo. Cris. O seu tempo aqui na Terra é tão breve, Cris. Você tá se deixando consumir pelo ódio. Pelo desejo de vingança. Parece a obsessão de exterminar todos os vampiros. Exterminar esses vampiros, esses mutantes, é um bem que eu tô fazendo pra humanidade. Esses mutantes são como uma praga. Precisam ser exterminados. Antes que eles se pluriferem. Yara. Esses poderes novos que eu tenho... Descobri pra que eles servem. Exterminar esses mutantes vampiros dá um sentido à minha existência. A morte dos outros não pode ser nunca o sentido da existência de ninguém, Cris. Muitos desses vampiros são inocentes. Pessoas que foram contaminadas contra a vontade, Cris. Você acha que o assassinato dessas pessoas é a solução? Não é, Cris. Tá errado. É um equívoco. Eu não penso assim, Yara. Cris. Isso é o mesmo que pensar que todo doente tem que morrer porque pode contaminar outras pessoas. Isso é um pensamento torto, preconceituoso, onipotente. Ninguém além de Deus tem um direito de decidir sobre quem vai viver ou morrer. Cris, você é super poderoso. Só que você não é Deus. Além disso, por mais vampiros que você mate, isso não vai trazer a Marley de volta. Ao contrário. Só vai te destruir por dentro. Te fazer envelhecer mais rápido ainda. Tudo bem, Yara. Eu entendo. Por que se envolver com uma pessoa que vai morrer tão rápido, né? Minha sentença de morte já tá praticamente escrita. Todo mundo vai morrer um dia, Cris. Só que eu vou morrer antes. Eu vou morrer antes de você, vou morrer antes dos outros. Tenho dois anos, Yara. Mas já pareço ter cinquenta. Devo chegar até o cem. Se eu chegar até o cem. Não vou durar mais que isso. Quando eu te conheci, eu já sabia disso. Eu te amo muito, Cris. Eu só queria poder te proteger por toda a sua vida, por mais curta que ela fosse. Eu queria poder substituir esse ódio que você carrega no coração por amor. Porque o amor cura, Cris. O amor cura tudo. Até esse seu metabolismo acelerado. Se você for me aceitar, você vai ter que aceitar também o meu destino. A missão que eu escolhi pra mim. Caçar todos os vampiros e os reptilianos. Eu te aceito, Cris. Até porque eu também sou diferente. Eu aprendi a ser mais tolerante. A gente que é mutante não devia ter preconceito. E alimentar esse sentimento ruim que as pessoas têm contra nós. Durante esse tempo que eu passei no mar, eu meditei muito. Pensei. Eu aprendi muito sobre eu mesma e sobre as minhas mutações. Peraí, do que você tá falando, Yara? Você acredita que eu desenvolvi novos poderes? Poderes? Que poderes? Eu aprendi a me transformar em água e a voltar a ser eu mesma. Isso é incrível, Yara. Onde houver água eu consigo me dissolver, entendeu? E depois me materializar novamente. Peraí, então você agora não é simplesmente a mulher sereia. Você é a... Sua mulher é água. É água. É, Yara. Realmente esse seu novo poder é maravilhoso. É, o bom é que agora eu consigo me transformar em água. Vou ficar mais tempo em terra. Não vou precisar voltar pro mar com tanta frequência. Isso era tudo que eu precisava saber, Yara, pra gente ficar junto de verdade. Quer dizer, se você quiser, preciso saber. É, não é tão simples assim. Porque eu tô muito velho, né, Yara? Pode falar a verdade. Não, Cris, não é por isso. Eu sei que você é jovem, garota tensa. Você só envelheceu por causa do seu metabolismo super acelerado. Então por que você fica falando que acha que a gente nunca vai dar certo? Porque eu tenho medo de sofrer quando você se fome. Eu entendo, Yara. Eu vou ficar muito velho, logo, logo eu vou ficar velhinho, velhinho e vou morrer. O problema é que eu não consigo te esquecer. Mesmo sabendo que a gente tem pouco tempo juntos, eu não consigo deixar de me envolver. Também não consigo parar de pensar em nós dois. Tudo que a gente viveu, eu te amo, Yara. Também eu te amo muito. Nossa, eu tô com muita saudade do seu beijo, Yara. Eu nunca mais quero me separar de você. Ué, ali não é o Eugênio e aquela menina Agatha? É a menina dos olhos de águia, não é? Ela mesma. Eu lembro dela. Eu ajudei a guiar pelos mares a jangada que ela tava perdida com a família. Como é linda, pai. Eugênio, Agatha. Cris, você tá muito diferente, cara. Sou eu, gente. Eu achei que fosse você. Só que você tá muito diferente, Cris. Você tá muito mudado. Parece outra pessoa. Yara, mas... Mas quanto tempo? Bom te ver aqui. Oi, gente. Vocês te conhecem do laboratório da doutora Júlia? É. Muito bom saber que você tá bem, Júlia. Yara. Quanto tempo, né? Acho que a última vez que a gente vive foi quando você ajudou a minha família, lembra? Eu fiz de tudo pra salvar vocês, Ana. Sabe que no início eu tinha medo de você? Eu jurava que você queria levar meu pai e meu irmão pro fundo do mar. Imagina. A Yara é uma sereia completamente do bem. Eu entendo, gente. Eu sempre fui uma sereia muito sozinha. No meio desse marzão. Eu tinha medo, gente. Por isso que eu cantava pra enfeitiçar. Encantava os homens. Era uma espécie de defesa, né? Mas aí com vocês, mudantes do bem, com o Cris, eu aprendi a amar os seres na superfície. Passei a me preocupar mais com a sobrevivência da espécie humana em nosso planeta. Quer dizer então que eu envelheci tanto que vocês quase não me reconheceram? Eu posso ver a mutação acontecendo dentro de você. E de uma forma completamente diferente dos outros seres humanos. Uma mutação muito mais rápida. Pra velhice. Tenho muito pouco tempo de vida, Agatha. Se eu não der um jeito de frear esse meu metabolismo acelerado, minha vida aqui na Terra será apenas uma lembrança pras pessoas que me conheceram. Você não pode deixar bater. É o que eu acho, pelo menos. É o que eu sempre falo pra eles. Tô condenado a uma morte rápida, Eudinho. Você tem que ter esperança, Cris. Pensa nisso. A mesma ciência que te fez isso, pode te salvar também. Todo mundo aqui gosta de peixe, né? Meu Deus, Cris. Seu poder é maravilhoso. Olha, com o Cris. Esses poderes devem ficar aqui pra sempre nesse campo, sabia? É, Eugênios. Tão bom te ver usando seus poderes pro bem, meu amor. Um momento. O que foi, Cris? Ele pareceu preocupado e de repente... Eu tô sentindo. Sentindo o quê, no caso? A presença de alguém. Tem alguém espiando a gente. Caramba! Como ele consegue? O Cris tem muitos dons, Agatha. É um botante muito poderoso. O mais incrível que a ajuda já fez. Parado aí! Quem é você? Eu tava espionando a gente. Me perdoem. Não quis assustar vocês. Nunca fiz mal a ninguém. Mentira! Tava escondido na espreita. Coisa boa você não tava pensando. Eu só queria um pouco d'água. Você é um vampiro. Você é um deles. Monstro sanguinário. Pra trás, crianças. Eu vou exterminar esse vampiro agora. Eu não tô aguentando. Chegou a sua hora. Mutação abjeta. Ai, meu Deus. O Cris vai matar esse vampiro. Olha, Cris. Ele realmente parece sincero, cara. Só pra ele. Pensa nisso. Seja ele do bem ou do mal. Eu não aprovo o que você tá fazendo. Para, Cris. Solta ele! Ele é um vampiro. Uma mutação sanguinária. Merece morrer como todos os outros vampiros. Cris, todo mundo merece uma chance. Não essas aberrações, Yara. Cris, você prometeu. Você prometeu que usou seus poderes só pro bem. Acabar com a vida desse vampiro é um bem que eu vou fazer pra humanidade. Não, por favor. Assim você vai me matar. Eu não posso morrer sem antes conhecer minha filha. Cris, ele disse que tem uma filha. Por favor. Isso não tá certo, Cris. Ele vai me matar esse cara. Ele vai fazer isso mesmo, Agatha. Eu não quero nem ver isso. Cris. Por favor, dá uma chance pra ele. Ele disse que tem uma filha. Uma filha que ele nunca viu. Quem disse que é verdade, Yara? Se ele tivesse mesmo uma filha, ele tinha que se preocupar, ter medo de não passar essa mutação maligna pra ela. Eu tenho. E eu nunca vou de ninguém. Por favor, não me mata. Ele tá falando a verdade. Olha só. Usa seus poderes pra... pra ler a mente dele. Aí você vai ver se ele tá sendo sincero. Dividante. Graças a Deus. Então, Cris. Ele tá falando a verdade. Você quase cometeu uma injustiça. Você tinha razão, Yara. Eu deixei o ódio me tirar a razão. Mas... Mas, de qualquer forma, ele continua sendo um vampiro. Todo cuidado é pouco. Obrigado. Obrigado por me poupar. Todos odeiam os vampiros. Mas eu tenho resistido aos meus instintos. quando a Bianca desapareceu, depois de ter ido na clínica da Prauginas, eu descobri o quanto eu gostava dela, o quanto eu a amava, o quanto eu queria, o bebê que ela tava esperando. Aí... Eu tentei de investigar por conta própria, o suminço dela. E a Dra. Julia me atacou dentro da clínica. O barulho foi esse? Foi um pássaro, Agatha. Foi uma maneira dele chamar companheira. Uma maneira dele dizer o quanto ele a ama. Nossa, meu amor, que coisa romântica. Aliás, essa noite, com esse friozinho gostoso, essa lua linda, tá realmente uma noite muito romântica. É verdade. Você tem uma energia de um ser humano, como se você nunca tivesse sido contaminado. É totalmente diferente dos outros vampiros que eu encontrei. Então, vamos fazer um brinde. Sim. Um brinde aos bebês da profecia. Um brinde? Aos bebês. Aos bebês. Aos bebês. Bom dia. Bom dia, flor do dia. Labeu bem? Ah, Eugênio, pra falar a verdade, eu fiquei virando a noite inteira, eu não consegui dormir direito. Nada como um beijo pra começar o dia. Quando eu toco seus lábios, Yara Parece que eu tô voando, sem asas Você me leva nas alturas Mas você é inspirado hoje, hein? Como não me inspirasse a primeira coisa que eu vejo É a imagem da mulher mais linda do mundo Por mais que eu tenha sede, eu penso que é só a água que eu devo beber Eu peço e rezo com força a Deus Pra que Ele me deixe cair em nenhuma tentação Pra que Ele me livre de tudo mal Eu repito isso algumas vezes E com certeza eu me segui um esforço E na hora de dormir eu agradeço Por ter conseguido passar um dia inteiro sem ter cometido nenhuma violência Olha, eu lamento imensamente por tudo isso que tá acontecendo, viu? O Cris Você tem um poder tão maravilhoso Você podia ajudar a Liga do Bem É, Yara, mas cada vampiro desse que eu mato É a minha parte que eu tô fazendo É, os vampiros são consequências, né? Vou ver se eu enxergo alguma coisa Tem dois homens E eles estão armados Eu vou acabar com esses cretinos Aqui, sem violência Fica aqui Deixa que eu cuido disso O que é isso? Você tá ouvindo isso? É o canto da sereia Voz maravilhosa É bruxaria É bruxaria, eu vou atirar Ele vai atirar Putante do inferno Fiquei atrás de mim Vai, vai, vai Vocês não tem pra onde fugir Fim da linha O que que tá acontecendo comigo? Eu absorvi a energia vital desses rapazes Eu acho que eu tô... Gente, gente Olha quem voltou Fala aí, Cris É legal? Certo É o mutante super poderoso Nosso amigo Inimigo dos nossos inimigos Caramba, Cris O que que aconteceu? Você tá tão diferente Nossa, você... Você rejuvenesceu Mas como isso é possível? Ela se cortou Meu Deus Seus dedos Sua mão Vermelha Ô, Piro Você tá desejando a minha mulher Calma, Cris Eu só me cortei Ele não me atacou Sinto sua sede de predador Seu coração de caçador batendo forte Doido pra se lançar Só não faz isso porque tem medo Não Não é medo Não me desafie É meu autocontrole Minha razão Não se pode confiar no vampiro Eu vou matar você Esse vampiro tava desejando você, Yara Não se pode confiar com o vampiro Eu vou acabar com você Por favor, Cris Não me mate Controle seus poderes Você é muito forte e poderoso Eu não tenho como me defender Eu devia ter pensado nisso Antes de desejar a mulher dos outros É apenas uma manifestação do meu instinto É verdade, Cris Eu só me cortei Foi uma reação instintiva Sempre quando eu vejo o sangue A minha primeira reação é desejar Uma reação natural por causa da minha condição Mas eu sempre reagi aos meus instintos Já aconteceu algumas vezes Eu nunca ataquei Eu não sei não, Yara Se eu não estivesse aqui pra te proteger Com certeza ele ia dar o bote E não adianta vir pedir perdão, não Porque eu vou te matar agora mesmo Para com isso, Cris Você não vai matar ninguém Chega de violência nessa vida, meu Deus Você tava tão calma ainda há pouco, Cris Pra que essa mudança de astral? Pra quê? Pra quê, Yara? Esse vampiro disfarçado de bom rapaz Tava desejando você Ele viu seu dedo cortado sangrando E a mente dele ficou cheia de desejo Tudo bem, Cris Eu acredito em você Mas isso não é motivo pra você matar ninguém Deixa de ser ciumento Você tá se deixando levar pelos ciúmes Isso eu não quero Yara Ele é uma ameaça pra você Eu não posso deixar um vampiro ficar rondando aqui Esperando um momento pra te atacar Não vou atacar ninguém Não faz parte da minha natureza Já fui contaminada há muito tempo E sempre resistiam meus instintos Por favor Tenha compaixão Eu não vou ter compaixão coisa nenhuma Eu vou acabar com você agora Pois bem, Cris Você quer matar o Felipe? Pois você fica à vontade Mas sabe de uma coisa Se você fizer qualquer mal pra ele Eu vou embora E você nunca mais vai me ver Eu vou mergulhar no mar E nunca mais vou voltar Yara, eu tenho que te defender de qualquer ameaça Ele é uma ameaça pra você Eu também tenho os meus instintos, Cris Mas nem por isso eu me sinto ameaçada por ninguém Por favor, Cris Seja generoso, vai Tenha paciência com os outros Olha, se você fizer qualquer mal pro Felipe Eu vou ficar muito triste Eu não quero namorar um homem que não sabe perdoar Pense nisso Não, tudo bem, Yara Eu não quero magoar você Vou tentar perdoar esse sujeito aí Só quero que você saiba que o que eu sinto por você É muito maior do que qualquer outro sentimento que eu possa carregar no meu peito Eu te amo muito, Yara Muito Eu te amo muito Cris Eu acho que o Felipe quer dizer alguma coisa O Felipe Fala aí, Felipe Olha, desculpa, eu interrompei o romance de vocês mais uma vez Mas eu vou embora Vai embora pra onde? Você mesmo disse que não tinha lugar pra ficar Eu sei, mas eu pensei bem E resolvi que tem que fazer alguma coisa por mim O jeito que tá, não dá Eu vou tentar achar a mutante da cura É, Felipe, só que ninguém sabe o paradeiro da Clara Ela foi raptada pelos reptilianos É verdade, eu mesmo tentei usar os meus poderes pra encontrar a Clarinha Mas eu não consegui Ela deve estar em algum canto Protegido por energias extraterrestres Eu não consegui acessar Deve ter sido isso Então, Felipe Como é que você vai encontrar a Clarinha? Eu sei que não vai ser fácil Mas eu vou em frente O problema é que eu não Eu me sinto bem com essa desconfiança do Cris Achando que a qualquer hora eu vou morder alguém Esquece isso, Felipe O Cris já compreendeu que você é um vampiro do bem É É, Felipe, eu não vou atacar você, não Quer dizer Sei que você perca a cabeça e acabe atacando alguém Tudo bem, mas eu Eu prefiro seguir o meu caminho É, pensando bem Eu acho que vai ser melhor assim, Ana Eu tenho medo de não conseguir controlar essa raiva que eu sinto pelos vampiros E acabar machucando você Logo você que Que é o cara que nunca fez mal pra ninguém Foi um prazer, Cris Boa sorte Vai com Deus Obrigado Fiquem com ele Oi, Yara Isis, que surpresa Eu tô lembrando de você Da ilha, não é? É, isso mesmo Eu tenho o poder de ficar invisível Que coincidência Tudo bem? Ah, tá tudo ótimo Vocês estão hospedados aqui no campo? Estamos Quando a gente chegou, tava tudo pegando fogo Tudo destruído É, tem uns delinquentes aí tocando terror Mas o Cris deu um jeito Ai, obrigada Por isso tá tudo arrumadinho agora Ai, minha cabeça, gente Já ia esquecer de apresentar Essa aqui é a Luna, minha amiga Nós trabalhamos juntas aqui no campo E esse aqui é o Gaspar Oi, Gaspar Oi, Cris Tudo bem? Ai, Cris Não, me deu até um frio agora na espinha Você acha mesmo que tem algum mal rondando por aqui? É, Isis Eu sei que é apavorante, mas é verdade A gente vai ter que ficar em alerta o tempo todo Bom, de qualquer forma Sejam bem-vindos Tá? Fiquem à vontade Eu vou ali na barraca e volto já Tá bom Ficou bonito, né, o campo? O que foi, ó Tem uma cobra dentro da barraca Deus do céu, como tudo parece que tá em paz Gaspar pega o pau e mata a cobra Tá mamutando Não, eu, é uma mulher cobra Afasta isso tudo Me solta Tiara Você tá bem, meu amor? Eu tô melhor agora Ela é só mais uma autêntica Ela tentou picar você, Iara E quase contaminou a Luna Ela tá cozida Eu acabo com ela Não, Cris Deixa ela ir O importante é que a gente tá bem Não tô mais sentindo a presença dela Nossa, ela saiu daqui apavorada Acho que ela não volta mais É, mas é bom ficar de olho, né, gente Vai que ela, sei lá, resolve atacar agora Ai, Deus me livre Morro de medo de cobra Ainda mais uma cobra mutante, né Ninguém merece No fundo, no fundo A mulher cobra era como a gente Mais uma vítima das maluquices da doutora Júlia É, mas ela escolheu o caminho errado, né Ela escolheu o lado do mal Todos nós aqui somos mutantes do bem Eu tô sentindo a presença de alguém Eu vim pro continente junto com a Liga do Bem O meu primo, ele ficou perdido na ilha Agora eu preciso retornar pra lá e tentar encontrá-lo Pra nós podermos continuar e seguirmos a nossa missão De resgatar os bebês Os bebês da profecia Bom, depois que a Atlântida foi destruída Alguns sobreviventes desceram por um vulcão extinto E atingiram o centro da Terra O chamado Mundo Interior Lá, os Atlântides reconstruíram a sua civilização Formando uma nova Cuja capital foi chamada de Xambala Mas é mais conhecida como Xangrela O povo de Atlântides A Marli me falou sobre esse povo Ela disse que eram muito evoluídos espiritualmente Uma civilização aniquilada Destruída por esses monstros reptilianos A gente é muito triste E só sobrou você e o teu primo Bom dia Bom dia Dormiu bem? Dormi sim, obrigado Olha, eu queria agradecer muito a hospedagem de vocês Realmente foi bem melhor eu ter passado a noite aqui Você ainda tá pensando em ir pra ilha? Eu tenho que ir O meu primo, ele tá sozinho naquele lugar terrível Eu preciso encontrar o meu pior o quanto antes Luciano, pode ficar tranquilo Eu vou te ajudar a achar um barco Eu preciso retornar logo pra ilha Eu preciso de uma embarcação mais rápido possível Luciano Que eu vou providenciar uma embarcação imediatamente pra você Gaspar Luciano, eu quero seguir com você pra ilha Eu quero ajudar no resgate do rei Melchior Eu também vou Gaspar Vamos amor Ai, não sei Cris Eu acordei meio enjoada hoje Meio enjoada? Uhum Será que você tá grávida? Será? Eu posso sentir com os meus poderes A gente vai ter um filho, amor Parabéns, Yara Obrigada Parabéns Parabéns, papai Parabéns 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 Parabéns, Yara Parabéns, Cris Obrigado Eu desejo toda a felicidade do mundo pra essa criancinha que tá vindo aí E quando ele nascer que a gente já tem encontrado a paz Bom, agora mais do que nunca eu vou fazer de tudo pra defender o meu planeta Quero que o meu filho venha no mundo sem reptilianos E você vai com eles? Eu vou Eu vou lutar contra os extraterrestres do mal Eu vou com o Cris e com o Luciano pra ilha O Cris já materializou uma lancha pra gente partir pra ajudar no resgate do rei Melchior Gente, desculpa interromper, mas tá na hora de ir É, vou mandar Yara lá pra sede da Liga do Bem Pra ela ficar protegida e tomar conta do nosso filho Calma aí, você tá grávida? Pô, parabéns Obrigada Parabéns, Cris Valeu Pô, não é bobo não Se Deus quiser, a gente vai voltar em segurança dessa aí Então vamos, Yara? Vamos Que Deus te proteja, meu amor Ele vai estar guiando os meus passos, Yara Bom, então eu vou levar as meninas pra São Paulo Pra que elas fiquem em segurança na mansão sede da Liga do Bem Depois eu encontro com vocês na ilha Combinado Combinado? Vamos, meninas Boa sorte Boa sorte, meninas Tchau Vamos lá Segura em mim, hein Com todo respeito, né, Cris? Eu sonhei com a Yara Com a mulher da minha vida Futura mãe do meu filho Ela é uma mutante sereia, linda Tô sentindo tanta falta dela E como foi seu sonho, Cris? Ela vinha cantar pra mim enquanto eu tava dormindo E como foi seu sonho, Cris? Minha princesa Minha sereia linda Eu tava morrendo de saudade de você Eu também, Cris Tava morrendo de saudade de você A minha saudade parece assim maior que o mar, sabe? E o nosso bebê? Tá aqui, tá crescendo Como você me achou? Ah, eu te encontrei no mundo dos sonhos Porque a minha alma precisava estar perto de você A Marli que dizia Que pras almas que se amam Não existe distância Tempo Marli Sempre Marlindo seus pensamentos, né? E a Marli foi pra outra vida Agora os meus pensamentos são todos pra você Você ganhou meu amor Eu estou nas profundezas do mar, meu amor E é lá que eu pretendo ter o nosso filho Mas eu posso vir lhe encontrar No mundo dos sonhos Minha sereia linda Mar da minha vida Água da minha vida Eu te amo demais, Yara Eu quero me casar com você Eu também te amo muito, Cris Olha Quando os nossos corpos se encontrarem novamente Nós vamos nos casar Minha sereia Foi mais que um sonho Eu e a Yara A gente se comunica na dimensão dos sonhos Yara Você voltou nos meus sonhos Ai, Cris Eu estou preocupada O que foi que aconteceu? Eu falei com o Boto Eu não tenho boas notícias Tá, calma aí, peraí Explica isso direito O que o Boto falou O Boto Ele está em contato com os pleiadianos Você sabe quem são, né? Sim, o Gaspar falou Pouco antes de desaparecer Falou sobre as pleiades Sobre a confederação intergaláctica Os guardiões Tudo Pois então Eles falaram pro Boto Que os reptilianos vão explodir bombas Nas maiores cidades do planeta Começando por São Paulo Mas o Boto falou Quando vai começar? Eu não sei, Cris Eu não sei quando Eu não sei se é hoje Eu não sei se é amanhã Eu não sei Eu só sei que é pra já E depois que eles explodirem as bombas A nave mãe vai chegar sobre São Paulo Eles têm que ser impedidos Agora eu preciso ir, tá? Eu preciso voltar pro fundo do mar O nosso filho vai ficar seguro lá Vai sim Vai cuidar do nosso bebê Pelo menos lá eu tenho certeza Que ele vai ficar bem, né? Cris, eu tenho... Eu tenho tanto medo do futuro O que vai ser da gente se... Se os reptilianos Dominarem o planeta Terra? Eles não vão conseguir Cris Eles não vão conseguir Cris, a porta Não! Cris! Você tá batendo num pesadelo Meu Kioa Eu tive mais um contato com a Yara Ela me contou uma coisa muito grave Que vai acontecer A humanidade tá ameaçada Olha só O Boto É amigo dos Pleiadianos E ele falou pra Yara Que os reptilianos Vão começar a explodir as bombas Em São Paulo E muito em breve Outras regiões vão ser atingidas A gente não pode deixar isso acontecer, Cris A gente não pode deixar Que esses monstros Eles destruam a Terra A gente... A gente ia encontrar logo Esses reptilianos O Centro do Poder Ele tá me enviando uma mensagem Eles tão chegando Eles quem? Os reptilianos E são muitos por todos os lados Nós estamos cercados Vamos ter que lutar A Yara Ela tá se comunicando telepaticamente comigo Ela tá na superfície E alguma outra praia Ela tá se comunicando telepaticamente comigo 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 Yara, minha amada O nosso filho tá crescendo dentro de mim Queria tanto estar com você nesse momento Mas você vai estar, meu amor No pensamento E também no coração Nosso filho vai nascer na água Na água Na água Fonte da vida E do oceano do nosso amor Pra sempre eu vou te amar, Yara Pra sempre eu vou te amar, Cris Eu tô sentindo O que que foi, Cris? O que que você tá sentindo, Cris? É, Yara É, Yara Cris, meu amor Volta logo pra mim Volta logo pra mim Eu volto sim Me encontra na Vila Caiçara Perto de Bertioga Quando você voltar pra aquele acampamento Eu vou pra lá encontrar você e o nosso filho Agora que a minha missão aqui já foi realizada O canto da sereia é eterno Porque é um canto de amor As canções de amor são sempre eternas, Cris Porque o amor, ele nunca morre Ele simplesmente se renova Meu filho vai nascer no fundo do mar E eu também Já tô morrendo de saudade da Yara E agora que o mundo interior já foi reconquistado Eu tomei uma decisão, meu que, ó Assim que eu encontrar Yara e meu filho Eu vou trazer os dois pra cá, pra cá Você será sempre muito bem-vindo no meu reino, Cris Eu não consigo pensar em outra coisa Chato, hein? Deve ser uma barra mesmo Pra você não ter notícias do seu amor, né? E o que você tá pensando em fazer, Cristiano? Eu já tomei uma decisão Eu vou pra Bertioga, no litoral Vou encontrar a Yara Você tá pensando em deixar a gente? Vou, Bertiago Eu não vou conseguir descansar enquanto eu não encontrar o meu amor Você tomou a decisão certa, Cris É verdade, Cris Acho que tá todo mundo aqui de acordo com sua decisão E a gente vai estar torcendo por você, tá? É isso aí, Cris Corra atrás do seu grande amor, meu amigo Eu agradeço pela força Eu vou lembrar pra sempre de vocês, meus amigos Os humanos, os mutantes Me ensinaram o verdadeiro valor da amizade Da tolerância E vocês, Atlantis Nós vivemos muitas aventuras juntos Mas, infelizmente Chegou a hora de partir Cris Foi muito bom te conhecer Viu? Um abraço Eu espero do fundo do meu coração Que você reencontre a Yara E seja muito feliz com a sua nova família Desculpa, o senhor é aqui ao Tunico? Sou eu mesmo, esse senhor Vai querer alugar um bar? Não Na verdade, eu gostaria de saber se O que dizem do senhor por aí é verdade Tá falando do que mesmo, moço? Falam tantas coisas da minha pessoa? É, disseram que o senhor pescou uma mulher sereia Isso é verdade E não é história de pescador não, viu? Fui eu mesmo Pesquei a danada da peixona aqui na minha rede Era bonita que só vendo Eu posso saber o que aconteceu com ela? Infelizmente morreu, moço Foi atropelada pelo barco Caiu na rede E morreu, tadinha Meu Jesus Cristo Não! O dia estava bonito e de repente Essas nuvens Esse vento, esse raio Tiacho Minha nossa Eu nunca vi nada igual Que criatura é essa que manda no tempo? Que envelhece no minuto? Você tem parte com coisa ruim Sai! Sai daqui! Deus me livre e guarda Sai de mim, sai! Não me se aproxime não Você não vai fugir Pescador assassino Você matou a minha amada E vai pagar com a própria vida Você tá me matando Eu tô te matando? E o que você fez com a minha mulher? Sai coisa ruim Você vai sofrer igual a ela Desgraçado! Assassino! Agora eu vou sugar a sua energia vital Agora sim eu tô me sentindo forte Alô, era a DP Com? Eu tenho um mutante aqui na Praia do Recreio Perto da reserva Vem logo, eu tenho um mutante super poderoso O que eu tô fazendo aqui? Não é, Cristiano Você acordou? Onde eu tô? Você tá na clínica da Progênese Na Praça Mauá Ai, que dor de cabeça Você levou uma pancada, meu chato Minha cabeça dói muito Vou dar uma azar carita nesse mutante Bom, nós precisamos conversar Trocar umas impressões Mas antes eu preciso aplicar essa injeção, tá? Você não vai aplicar droga nenhuma em mim, doutor Não ouse encostar um dedo Calma, fica calmo Tá tudo bem Tudo bem Impressionante Fantástico Você é muito bom nesse truque, Cristiano Eu sou bom em muitos outros truques, doutor Grande show, Cristiano Grande show Mas eu devo lembrar Que a azar carita não tem nenhum efeito sobre mim Essa droga só tem efeito em mutantes Bom, já que é assim Eu vou ter que te apresentar novos truques Esse, por exemplo Epa Ei Para com isso Devolve a minha gravidade Eu quero novamente meus pés no chão Obedeça as minhas ordens Mutante abusado Você ainda não viu nada, médico covarde Ficou sem chão Agora vai ficar sem ar Socorro Alguém me ajude Socorro Socorro Ai Chame ele e pegou Ai Socorro Mutante perigosa em ação Socorro 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 Idiotas Vocês acham que vão me cercar dessa maneira? Vocês não me conhecem Não conhecem o tamanho do meu poder Eu não queria machucar inocentes Mas vocês não me dão alternativa Vocês não passam de vermes rastejantes A humanidade selou seu destino Quando declarou guerra a todos os mutantes Pois agora Vão conhecer o tamanho da minha ira Eu vou vingar a morte da minha adorada Yara Os seres humanos vão sofrer por todo o mal que já fizeram Malditos humanos O mar O mar que serviu de morada para a minha sereia Yara Maldito pescador que matou Como ele pôde ser tão cruel com uma mulher tão linda, indefesa? Pensar que a Yara carregava um filho meu no ventre Por quê? Por que ele foi fazer isso comigo? Agora, toda vez que eu olho para o oceano Alguma coisa acontece no meu coração É como se um despertador anunciasse momentos de recordações E de repente, na minha cabeça Surgem as imagens que eu vou carregar até o último suspiro Eu nunca vou esquecer dessa energia que você transmite no teu beijo Pena que você não vai poder mais ficar aqui comigo Como é triste perder a pessoa amada Nem mesmo a imensidão azul do mar Com seu horizonte infinito Podem furtar a minha tristeza de viver sem a Yara do meu lado E a Yara? A Yara? Não, não é possível Não é minha imaginação Meu Deus, será? E a Yara? A Yara? A Yara? Vamos lá. Iara. Cris, meu amor. Eu não tô sonhando. É um sonho real. Nós dois estamos sonhando acordados. Não acredito que eu te encontrei. Eu te procurei há tanto tempo. Mas como, Iara? Me disseram que você foi morta por aquele pescador. Ele me falou. Não, Cris. Quem morreu na mão do pescador foi outra sereia. Outra sereia? Então por que você demorou tanto tempo pra me procurar? Cris, eu fui levada por uma corrente pra costa da África. Por isso que eu demorei tanto pra voltar, entendeu? E também eu não podia fazer força. Por causa do nosso filho. Então quer dizer que... Tanto sofrimento foi então? Você tá viva. Você e o nosso filho que vai nascer. Sofri tanto, Iara. Cometi muitas injustiças tentando vingar sua morte. Eu também sofri muito longe de você, Cris. Mas vamos esquecer o passado? Sim. Vamos nos libertar desse passado de dor. Daqui pra frente a gente vai ser feliz, não? Isso. Vamos viver cada instante. Agora e no futuro. Vamos ser felizes eu, você e o nosso filho. Pra sempre juntos. Nada podia me fazer mais feliz do que saber que você e o nosso filho estão bem. Te amo tanto, Iara. Também te amo, Cris. Tanto quanto a mulher pode amar o homem. Eu amo você. Agora nada, nem ninguém, vai poder separar a gente. Eu amo você.